Se zangam porque ficam presas? Mas é lá que elas moram. Se elas saírem, elas podem se machucar ou se perder. Eu tenho que tomar conta delas. Eu sou como uma mãe. E alguma delas já saiu do armário? Quando você estava zangada? A Shelly já saiu de lá uma vez. E acabou quebrando uma chaleira de porcelana. E você disse à sua mãe que foi a Shelly que quebrou? Eu disse a ela que foi sem querer. Então, quando a sua mãe está aqui, você não joga culpa nas bonecas. Por acaso, está me analisando? Acha que eu estou inventando isso tudo? Eu não sou mentirosa. Eu não acho você mentirosa. Mas se você falar para sua mãe que prefere tirar as bonecas para brincar em vez de deixá-las no armário... Eu não posso deixá-las saírem do armário. Eu já disse isso. Por que não acredita em mim? Ai! Machucou. Machucou. Foi a Shelly que me derrubou. Fica aqui. Eu vou ligar para a sua mãe. Não! Temos que pôr a Shelly no lugar. Está machucada, Daniela. Eu tenho que ligar para a sua mãe. Peraí! A Shelly tem que voltar para o armário e voltar logo. Daqui a um minuto, tá? Senhora Handel? Senhora Handel? É a Miranda. Não, não é nada demais. Onde está o kit de primeiros socorros? A Daniela se cortou. Não!